Olá, olá, olá! E aí, vamos compartilhando essa live. Hoje eu trouxe umas ideias com lonitas para o dia dos pais. E aí, vocês estão bem? Ó, quero ver a galera toda aí falando como vocês estão, qual o seu nome, de onde vocês são. Bom, quero muito te conhecer. Eu estou desse lado, você está do outro lado, mas nós estamos aqui, unidas pela arte. E hoje vai ser tudo com lonitas. Vamos embora? Vamos ver quem que fala um oizinho aí, gente. Nós estamos hoje no Mundo das Linhas. E como é que está o povo aí? E aí, Mundo das Linhas em Fortaleza. E aí, mandou boa tarde. Oba! Que legal que você está aí. Souza de Oliveira. E aí, me conte de onde você é. Você é aí de Fortaleza? Quem mais que está assistindo essa live? Estamos aqui curiosos para saber quem que está do outro lado, de onde vocês são, se vocês fazem artesanato. Meu nome é Samari e eu moro aqui no Ceará. Oi, Samari! Samara. Que beleza esse lugar, hein? Elisângela Souza Lopes. Boa tarde, tudo bem? Oi, professora Elisângela. Beijos mil para vocês. Um abraço de Fortaleza. Ó, abração aí para todo mundo de Fortaleza, viu? Saudades de vocês. Espero que essa live possa te transmitir todo o meu incentivo, todo o meu amor, todo o carinho que eu sinto por vocês. Mesmo aqui do outro lado e vocês do outro lado. A gente sempre está junto, torcendo por vocês. Quem mais? Estou muito feliz. Que tem muita gente boa aí do outro lado. Agora nada. Beleza, então. Então, hoje vamos com algumas ideias para que você possa se animar, presentear o seu papai, o titio, sei lá mais quem, o vovô, né? Pô, tanta gente aí que está sendo o papai novinho, né? Então, bora, bora fazer artesanato. Olha, gente, vou apresentar para vocês as lonitas, porque muita gente não conhece. E no mundo das linhas tem uma variedade imensa de lonitas, de moldes. Então, você vai poder ter acesso a cada um desses materiais aí na loja. Então, bora lá conhecer. Olha, olha quanto modelo que eu trouxe aqui de lonita. Olha, tem lonita de tudo quanto é tipo aqui, olha. Tem estampado, tem de poá. Olha essa que lindas verdes. Essa daqui são as irisadas. Olha que lindo para fazer um trabalho aí de sereia, de laço, né? E aí, tem a prata. Essa cor, eu amo essa cor, gente. Essa é uma furta-cor. Não sei se vocês conseguem ver. Visualize aí, olha que interessante. Ela vai mudando de cor. Que cor que você está enxergando aí, João? Ó, vou mudar. Que cor que você está vendo? Um dourado. Dourado tem mais outra cor. Um azul? Um azul e tem mais outra. Só estou vendo. Tem uma meio tipo vermelhado, sabe? Um lilás, assim, meio roxo, sabe? Não sei se você consegue ver, mas eu vejo. Não, só para você ver o azul e o dourado. O azul e o dourado, né? Aqui tem vários modelinhos, inclusive, nós temos uma que é de silicone. Então, na praia, a gente pode fazer bolsinha, pode fazer tiara, sabe? E não vai molhar. Então, vai para a piscina, vai para a praia. Olha a outra erizada aí, que linda. Nós temos vários tipos também, da de matelassé. A matelassé, normalmente, é para fazer bolsa, né? Mas aqui eu tenho uma ideia muito legal, que é feita também com a matelassé, e que você pode costurar. Sabe o que tem aqui dentro? Uau! Tem mãe e filha. Ou papai e filho. Para você colocar aqui, ó, moeda. E aqui você pode estar colocando o seu óculos, pode estar colocando, sei lá, várias coisas, né? Mas está aqui, olha, papai e filhinho aqui. Uma necessaire. Uma necessaire. Uma necessaire. Muito linda, feita com a matelassé dourada. Mas nós temos outras cores, tem marrom, tem creme. Vermelha. Essa é uma vermelha muito linda. Esse aqui é uma lonita que chama Glitter Grosso. Então, ele é mais brilhante ainda. É para chegar chegando. E também, nós temos diversos moldes para vocês fazerem, laços, é, para fazer estrela, coração. Tudo que você quiser aí dá para fazer, viu? É só inventar, tá? E para quem não conhece as lonitas assim, pessoalmente, olha, eu vou até mostrar aqui bem pertinho para vocês. Ela é mais encorpada, tá? Então, além dela ter esse brilho de um lado ou a estampa de um lado, ela tem aqui uma capinha que parece uma loninha mesmo, tá? Só que ela é bem mais fina e acabada. Então, o trabalho fica muito interessante. Você não precisa, assim, dar tanto acabamento, né? Porque o próprio material aqui atrás, ele já te dá uma sustentação e vai dando esse trabalho maravilhoso, que é só você cortar, colar, tá? Então, vale a pena as lonitas que você vai encontrar nas lojas Mundo das Linhas e também nos moldes, que eu vou explicar como que a gente vai utilizar. Tem vários lá na loja, mas esse aqui de hoje eu vou explicar como que você vai utilizar. Ok, gente? Então, eu vou mostrar aqui algumas peças e algumas ideias que eu trouxe para você, ó. Então, por exemplo, isso aqui é um porta-retrato normal de MDF, que você pode até pintar a lateral e deixar a frente sem pintar nem nada, porque a gente vai colar a lonita, tá? Então, eu vou fazer um modelinho desse, porque tem um jeitinho fácil para você colar, tá? Pergunta. Oi, boa tarde. Vocês têm tensor de máquina ponto cadeia? Se tiver, qual o valor? Ah, então. Esse material você encontra no Mundo das Linhas, mas você tem que falar diretamente com eles, tá bom? Como hoje é um Instagram aqui, então nós não temos essa informação, mas no Mundo das Linhas você consegue a informação. Hoje é um dia específico que eu vou dar curso de ideias para o dia dos pais, que vai ser um porta-retrato, tá? Nós podemos fazer também um porta-recados, tá? Nós podemos fazer também um porta-bombom, que olha aqui, em formatinho de camiseta, olha. Então, aqui você coloca o bombom aqui e dá uma lembrancinha, né? De repente você quer ir dar para o dia dos pais, numa escola, fazer um trabalhinho legal. Com a lonita, o pedacinho, você já pode fazer esse trabalho, tá? Outra ideia que você pode fazer também, compra uma caixinha, você pinta a parte interna e aqui atrás. E aí você vai pegar, colar com a cola de silicone líquido, tá? Essa é a dourada Matelassé e essa é a marrom. Olha, aparece até um baúzinho, muito bonitinho aqui. Conjuntinho também, né? É, não é bonito, tá? Pode fazer com EVA também o forro, né? Pode fazer. Pode sim. Às vezes vai ter um feltrozinho embaixo, né? Quem não tem tinta. Aqui é um porta-recados para colocar... Porta-recados não, porta-documentos, porta-cartão. Olha que lindo. Esse daqui foi desenvolvido pela professora Solange. Ô, Solange, você tá por aí? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que o Walter esteja melhor, né? Pra gente voltar a fazer uns trabalhinhos bem interessantes. Então, eu sempre trago as peças, né? Que as alunas e professoras também vão criando, tá bom? Bom, então vamos lá fazer primeiro... Ah, deixa eu mostrar isso aqui também, olha. Caixinhas com sobrinhas de lonitas, eu acho bem interessante, né? Então... Fica um mosaico. Fica um mosaico. Você pode colar os pedacinhos aqui assim, olha. E fica tudo muito lindo. Eu, por exemplo, fiz uma aqui que eu colei tudo em formato de triângulo. Então, eu fui colando todos os triângulozinhos de várias cores. E depois eu passei aqui em volta uma tinta glitter que era assim, mais assim, corpada, né? E aí ficou parecendo realmente um mosaico, tá? Tudo com sobrinha das lonitas. Então, vamos fazer o porta-retrato? Aqui eu tenho as lonitas. Aqui eu já tenho o porta-retrato. E sem querer, tava a propaganda do pai, do filho, então deu certinho, né? Aí o que você vai fazer? Você vai medir aqui a lateral, né? Tem dois centímetros. Então, você corta a lonita com dois centímetros e aqui até o final. Aqui a gente cola com a cola de silicone líquido. Assim, olha. Como a dona Magda já é rápida. É, já cortei, né? Já tá tudo cortado. Porque se não demora, aí não dá tempo. Porque eu queria ensinar pelo menos essas três peças. Então, por isso que eu não vou nem demorar muito, porque aqui é só colar. Solange. Oi, Solange. Chegou, Solange. Tudo bem com você? Tá tudo bem na sua casa aí? O Walter melhorou. Você chegou agorinha? Oi, boa tarde. Oi, acabou de entrar. Então, vamos voltar lá, porque eu trouxe umas peças que você fez aqui, Solange. Então, eu tava conversando com você, sem você estar na live. Mas aí que tá. Olha lá que lindos seus porta-cartões, né? Muito bonitos. A parte interna foi feita com a lonita matela C-pink. E aqui foi utilizado a lonita estampada onça. E dentro foi utilizado aqui o prata, tá? Então, tá aqui as ideias, né? Que você pode desenvolver em outros materiais também. Nada impede. Bom, então aqui o que eu fiz? Eu medir, vou colar uma tira normal, tá? Aqui. Só que esta parte eu já corto chanfrado aqui, como se fosse uma diagonalzinha dos dois lados. Porque olha como fica mais bonito o acabamento, ó. Que aí você cola aqui, ó, ali já fica acabamento já prontinho. Olha como que dá uma outra vista, né? Não fica muito quadrado. Isso, e aqui também, ó, porque aí já dá um detalhe bem bonito, né? Olha aí como fica bonito, gente. Não valorizou pra caramba esse meu porta-retrato? Valoriza. Eu vou colar com a cola de silicone líquida enquanto isso. Tem mais alguma pergunta enquanto isso? Porque eu já vou explicar outra coisa. Até agora nada. Tá. Deixa eu pegar aqui a cola de silicone que estava aqui. Quanto? Vai mostrando as peças aí. É realmente silicone? Hum? É realmente silicone o... É. Também pode colar com a cola quente, sabe? Mas a de silicone líquida, ela é melhor. Pode ser qualquer marca, viu, gente? Eu tô com essa marca aqui porque eu ganhei. Então, eu tenho essa cola aqui. Mas as caixas, todo esse trabalho aqui é colado com a cola de silicone líquida, tá? Bom, aqui não tem segredo, né, gente? É só colar. Eu acho que eu vou fazer o próximo passo. Porque aí eu tenho tempo de explicar pra vocês mais modelinhos. Não tem dúvida não, né? Não. Não, né? Não, não, né? Aí, agora eu vou fazer um trabalhinho. Ah, aqui agora dá pra ver o arroz rosado. Dá pra ver, né? É que antes eu tava vendo aqui, dá pra ver só o dourado e o azul. Aqui eu vou fazer um porta-recados, tá? Mas eu vou usar o CD. Por quê? Você tem mais facilidade, todo mundo tem aí um CDzinho, né? Véio, que não usa mais. Aí eu peguei e risquei na lonita, que é tão fácil riscar, e cortei, ó. Então, agora eu vou já colar esse daí. Vamos aproveitar os CDs. A Samaya disse que não. Hã? A Samaya disse que não. Não o quê? Acho que não tem o CD em casa. Ah, não tem? Pode. Faz com um disquinho de papelão. É. Pega uma caixa de papelão, corta. Isso, olha, eu vou até te falar a medida pra quem não tem CD. Tem 12 centímetros esse, viu? Mas depende. Tem CD que é menor, tem CD que é maior. E eu achei que era do mesmo tamanho. É. Tipo, vinil. É um CD. Ah, é? É grandão, né? Meu CD de Playstation, ele é menor que isso. Ah, entendi. Porque ele... Compartimento que ele vai, ele é... Aham. É pequenininho. Dei pra entrar, né? É. Então, aqui eu já colei um. Dá uma seguradinha, né? Bota um pezinho em cima. É, mas eu vou ter que colar o outro lado de novo. Não vai dar nem tempo, viu? Agora eu vou colar aqui em cima também. Tem moldes de laço também. Tem, olá. Enquanto eu vou passando cola aí, vai mostrando as lonitas pro pessoal que chegou agora. Tem lonitas de poá, né? Tem de poá. Tem estampada. Tem de silicone. Silicone. Que mais? Qual que é o nome dessa daqui? Essa daí é matelassé. Matelassé. Tem um... Brilho. Brilho. De brilho. Gliter grosso. Gliter grosso. Daí temos aqui que dá pra... Irisada. Irisada. Gliter comum, né? É. E tem várias cores, tá? Eu coloquei aí alguns modelinhos, mas tem várias cores. Aqui tem azul, rosa, branco, verde. Azul, mais azul. É. Prata, dourada. Sabe por que é legal a gente trabalhar com a cola de silicone líquida? Porque você pode mover assim, sabe? Se você cola com a cola quente, quando ela seca, ela fica umas pelotas, né? E aí o acabamento não fica bom. E aqui, se você errou um pouquinho, você consegue virar um pouco pra cá, um pouco pra lá. E ela cola reto. E fica reto e o acabamento fica melhor, tá vendo? Fica retinho, tanto aqui como aqui. Ah, agora eu consegui ver o rosa. Ó. Conseguiu, né? Aham. Depende do ponto de vista. Se tu levantar ele, fica azul. Se tu levantar ele, fica azul. Olha esse daqui, ó. Por exemplo, ele fica bem rosa. Eu enxergo um bem rosa. Agora aqui eu tô vendo um rosa. É. Aquela hora eu não deu pra ver. Agora se tu fazer assim, ele fica um azul. Agora eu vejo um azul, né? Então ele é tipo uma furta-cor, né? E se deixar ele reto, ele fica duro. Bom, aí você vai cortar o círculo na metade, tá? Se você tem dificuldade de cortar na metade, dobra no meio, tá? E aí você vai colar só aqui na pontinha. Então, por isso que a lonita, ela é tão versátil. Porque você pode fazer o trabalho e não precisa dar acabamento de ficar dobrando, né? Ela é durinha, então ela já cola. Então agora aqui eu vou passar uma cola bem fininha assim, só na beiradinha da metade pra cá, tá? Então aqui eu só vou marcar pra saber onde é a metade, né? E agora eu vou passar uma colinha só na parte arredondada, né? Na parte reta não, porque é onde você vai colocar o recadinho e botar o ímã de geladeira aí, né? Não, um ímã de geladeira? É, vai o ímã atrás, que aí você pode deixar na geladeira. Ui! Nem era pra passar muito assim, ó, iai. Era pra passar bem na pontinha, viu? É que a cola já tá acabando aqui. Ó, lembrando que nós estamos na loja Mundo das Linhas, Fortaleza. Vários preços e... Então você vai encontrar lá... Diversidades. Uma diversidade de lonitas, de todo esse material, né? Que a gente tá divulgando. Meia. Meia tem também, tem tudo lá, linha mágica. É que hoje eles pediram pra fazer uma live... Eles pediram pra fazer uma live só de lonitas, tá? Específica para o dia dos pais, né? Então aí, a gente tá criando algo especial aí pra dia dos pais. Olha, pessoal, agora nós vamos deixar isso aqui colando. Pra dar pra quem te ama, né? É, puxa vida, é o ano inteiro, né? Agora aqui, nós vamos posicionar um coraçãozinho assim, ó, que vai dar um charminho pro papai. Aí, ó, eu amo meu pai, né? Então, agora vamos colar o coraçãozinho. E aí, pessoal, eu sei que vocês, de repente, não tem mais papai. Eu, por exemplo, não tenho mais papai. Então, faz tempo que eu não posso dar um presente pra ele mais. Eu sei que ele sempre tá me acompanhando. A gente sente, né? Que tem uma força superior aí. E acho que a lembrança, quem não acredita, mas não tem problema. O importante é você passar a energia boa e, principalmente, você lembrar de tudo que ele te ensinou. Pra você passar pros seus filhos. Não só pros filhos, né? Pro ser humano em geral. E uma frase que todo pai falou é, faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Pô, tá ao contrário. Não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É, né? Tá certo agora. Olha lá. Olha só. Aí, aqui, ficou muito legal essa lembrancinha. Aí, aqui, vamos supor que você tenha na sua casa uma passamanaria, ou você queira colocar qualquer detalhezinho aqui do lado, vai ficar muito bonito. Atrás, você coloca o ímã de geladeira, pra você poder posicionar, né? Um recadinho, olha. Bota assim. Olha aí, aqui, que lindo, né? Vocês também podem tá colocando, assim, uma argolinha pra posicionar a caneta aqui, porque aí já fica a caneta. Então, como esse material, ele é grosso, então, aqui mesmo eu já posso colocar uma argolinha pra você fixar a caneta aqui do lado, tá, gente? Também dá pra usar depois, né? Que o dia dos pais passar. Isso, vai ficar lá na geladeira, né? Vou usar como um... Uma... 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 É... Botar lá, mercado... Tudo que tem que comprar... Ou, tipo, vou chegar tarde, já vou deixar lá marcadinho, ó, cheguei tarde. Então, aqui eu vou colar, assim, uma tirinha... E vou passar uma colinha aqui e vou deixar ele mais larguinho, que é pra eu posicionar a caneta, assim, ó, tá? E aqui coloca lá dentro. Então, agora eu vou colar. Também posso colar com a cola quente, viu, gente? De repente, vocês... Ai, não tenho cola de silicone. Então, vou colar aqui um com a cola. Não dá pra colar com cola branca? A branca dá também. A cola branca é muito boa também. Mas, o ideal é vocês colarem com aquela cola de silicone líquida, né? Que é essa que eu tava te mostrando aí. Mas, gente, eu vou usar minha cola quente. Ah, tá. Deixa eu ver se tá ligada, né? Às vezes tem um pedacinho ali, né? É? Deixa eu empurrar com o outro bastão. Agora, aqui, na hora de colar, eu vou deixar ela um pouquinho mais folgadinha, pra poder entrar a caneta. Aí, uma lembrancinha muito bonita. Que o seu pai vai amar. Uhum. E todo mundo vai usar em casa, né? Não, só o papai. É, a família toda vai usar, né? Aí, ó. Tá? Aí, deixa aqui, ó. Ficou recadinho. Põe o ímã de geladeira lá. Ih, tá. Minha caneta foi. Tá, ótimo. Gostaram? Vamos pra próxima? Essa é bem fácil de fazer, hein? Ah, vou mostrar uma de mulher, né? Porque, olha que graça! Olha, Solange, você lembra que você fez aqui? Deixa eu mostrar com o tecido duplinho a coisa mais rica que ficou. Olha, aqui é o tecidinho. Você viu que ela fez com o acabamento dobradinho aqui, né? Porque senão desfia, não pode desfiar. Mas é um CD que foi forrado. E também ela fez o fuchiquinho. E atrás, ela deu todo o acabamento com uma folha de papel, uma cartolina. E pra pendurar, coloco o lacinho. É, você viu que coisas de mulher é tudo cheio de rococó, né? Olha a diferença. Lucy Mar... A Lucy Mar entrou. Boa tarde, Magda e João. Atrasada. Atrasadinha, mas chegou. O importante é que você tá aqui com a gente. E você chegou. Eita! Olha só, nós estamos hoje homenageando, assim, trabalhos para o dia dos pais, tá? Então, a gente vai te dar várias dicas. Olha o que ensinem a fazer. Porta-retratos. Porta-retratos. Né? Quem chegou atrasado. Você também pode fazer caixas. Você também pode estar fazendo porta-cartão. Pode fazer bolsinhas. Inclusive, olha que graça, porque chegou atrasado. Uma necessairezinha. É uma necessaire maior e uma necessaire para o filho. Ou um porta-moedas. Porta-moedas, né? Para quem não tem uma carteira grande, assim, bota um dinheirinho. Bota aqui que já fica lindo, né? E agora, então, a gente já fez o nosso porta-recados para geladeira. Agora, a gente vai fazer o porta-retrato também já tá pronto. Agora, a última peça que eu vou fazer é um porta-bombons. Então, isso daqui parece uma camisetinha, não parece? Não ficou legal? Parece. Ficou, né? Deu para dar uma disfarçada aí. Aí, aqui só não tem o bombom, gente. Que pena. Que pena. Eu tinha que comer esse bombom, né? Mas tudo bem, vai. Imagine que tem um bombom aqui que ia ficar muito legal, né? Sonho de valsa ou logo branco? Nossa, eu gosto mais do marrom, do... Sonho de valsa. E você? Para ser sincero, eu não sou muito fedado nos chocolates, assim, mas... Nossa, que coisa boa! Primeira pessoa que eu tô ouvindo falar isso... Mas se for, vou no sonho de valsa. Ai, é muito gostoso. Acho que eu já vou até comprar um sonho de valsa. Jaira Biscuit... Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Você faz o quê de artesanato? Biscuit, deve fazer coisas lindas. Tá escrito Biscuit. É, né? Biscuit, né? Biscuit. E você é de onde? Conta pra gente aí que a gente quer saber de onde vocês são, se vocês são de Fortaleza e de que parte do Brasil. Bom, vamos aguardar aí enquanto não fala. Vamos fazer aqui esse porta-bombom, muito bonitinho. Ó, gente, eu cortei oito centímetros por dezesseis, tá? Um retângulo assim. Oito por dezesseis? Oito por dezesseis. Então... Deixa eu até marcar aqui oito. Oito. E dezesseis. De largura. Então, vamos aqui, ó. Oito. Assim. E aqui, dezesseis. Então, é oito. Ó, oito por dezesseis, tá? Oito de largura e dezesseis comprimento. Isso. Aí, eu já cortei aqui na lonita, assim, ó. Oito por dezesseis, tá? E também cortei uma tira. Deixa eu ver quanto que era a minha tira aqui. Três centímetros por... Tá com três e meio. Pode pôr quatorze, vai. Três por quatorze. Porque essa tira eu vou dobrar no meio pra ela ficar mais grossa, que vai ser, assim, a parte de cima aqui da agola. Três por quatorze? Três por quatorze. Tá? E a Jaira falou que é de Fortaleza. Ah, legal! Eu disse que essa lembrancinha está linda. Ah, que legal, gente! Ó, lembrava que fizemos... Já fizemos o porta-recados. De... Porta-caneta. Com CD. Com CD. Nós fizemos o porta... Retrato. Retrato. Ou porta alguma outra coisa. É, pode ser qualquer coisa. E agora, a camisetinha. E a caixinha também dá pra fazer? Dá pra fazer a caixinha também. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Nós temos esse molde, que o molde facilita bastante. Então, se eu quiser fazer uma gravatinha aí, eu posso tá utilizando esse molde número oito. Que aí, eu vou utilizar esse e esse pra fazer a gravatinha do papai. Que vai ficar bem fácil na lonita, tá? Mas, primeiro, eu vou montar. Também tem um coraçãozinho aqui, olha, que eu vou utilizar pra vazar. Quero deixar o coração aparente, que é onde eu vou colocar o bombom, tá? Então, aonde eu quero colocar o bombom, ó. Vai ser aqui. Eu dobro no meio. Pra ele poder ficar de pé, eu usei, assim, a plaquiate, que é uma placa estruturada. Tá? Mas, se você tiver, por exemplo, um papel, uma caixa, um papelão grosso, você também pode posicionar aqui. Aonde que ela tá a plaquiate aqui? Ela tá aqui dentro, ó. Na metade, pra poder ela ficar de pezinha. Porque aí, o bombom, ele vai dar uma estruturada. E essa plaquiate, ela fica mais reta, sabe? Ela posiciona mais e fica firme. Então, é pra isso que a gente utiliza. A plaquiate é uma placa, assim, bem estruturada, né? Parece... É, parece um isopor, só que é bem mais prensado e duro, viu? É, aquele negocinho de lanche, sabe? De lanche também, né? De pratinho. Quando você pede. Isso, também pode ser. É igualzinho. É, só que é um pouquinho mais grossa. Mas, dá pra utilizar, viu, gente? Tem que aproveitar também o que tem em casa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Vamos ver a largura. Mais ou menos, ó, com dois centímetros, tá bom. Então, marquei aqui dois. Assim, ó. Dois centímetros. Lembrando que se você não tiver, pode ser um papelão, pode ser um negocinho lá de... Fazer um estofadinho. É. Pega, bota um... Vou riscar aqui. Mais ou menos uns oito centímetros. Um EVAzinho ali. Tem que ser um pouco mais encorpado, sabe? Porque senão ele não vai ficar muito bem lá. Bota dois EVA. Ah, é. Fica mais firme. Agora aqui eu vou cortar com estilete. Muito cuidado, por favor. Muito cuidado, por favor. Então, vocês podem sofrer as consequências. Eu me livre. Não pode acontecer nada disso, gente. Porque o negócio tá feio. Porque hoje no hospital não dá pra ir. Não dá pra ir. Negócio a gente se cuida muito, porque o negócio tá... Mesmo essa pandemia ter passado. É, ainda tá cheio os hospitais, né? Opa, cheio de caso. É. Olha, aqui você viu que bem no meio, olha. Eu consigo fixar aqui a plaque arte, né? E aí eu vou passar uma colinha aqui e vou posicionar ela aqui, tá? Então, pra eu saber onde que tá o meio, eu já vou fazer um risco aqui, ó. Tá dando pra ver todo mundo aí, pessoal? É que tá branco, né? Daí... É, branco no branco não dá pra enxergar. Não. Mas, ó, vamos ver aqui, ó. Melhorou? Aqui, ó. Não, mas bota mais pra cá e faz mais forte o risco. É, eu vou fazer mais forte esse risco, ó. Que aí vocês vão enxergar. Aqui vai coisar, eu acho. Aí. Ah, o risco já apareceu melhor aí. E aí, deu, ó? Deu, né? Agora deu. Então, eu vou passar agora uma colinha aqui, tá? Eu vou usar cola de silicone líquido, mas você pode usar também a cola quente. O que tiver em casa. É. Acho que tá entupido o buraquinho, dona Marga. Tá, é porque tá acabando mesmo, viu? Não, o buraquinho que tem... É, verdade. Deixa eu ver. Tem que passar um araminho. Ó, gente, vou colocar cola quente. Tá tudo bem. Ela tem bastante ainda. Olha, aqui eu vou passar cola mesmo. Deixa eu pegar aqui. Que vai mais rápido. Vou passar aqui uma colinha. E vou colar a plaquinha aqui dentro. Peraí que eu já mostro, gente. É porque pra colar eu preciso tá perto de mim. Ó. Tá? Então, agora aqui eu já tenho essa parte. Agora eu quero dar, assim, um detalhezinho. E eu quero vazar com o coração. Então, na frente eu vou medir e vou riscar aqui o coração, ó. Então, mais ou menos eu quero o coração começando daqui. Tá? Porque se você não sabe, né? Olha, começa aqui, ó. E vou botar o coração. Risquei aqui. E vou... Ó lá. Vamos ver se vai tá bom onde eu coloquei o coração, ó. Aqui e aqui. Tá? Então, agora aqui eu vou cortar. Aqui, ó. Deu. Deu? Beleza. Deixa até um... Isso, deixa aqui. Tem que apertar bem que ele sai bem. Vocês estão enxergando direitinho, gente? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar assim. E agora eu vou cortando. Um coraçãozinho. Levanta aí que agora eu vou cortar pra cá. Se não, dói até minhas costas. Hoje foi muito corrido. São duas lives. Preparar tudo. Então, as costas já tá que tá, viu? E aí, pessoal? Vamos falando alguma coisa aí? De onde vocês são? Isso. Vai contando aí. Perguntas. Onde que pode comprar? Onde que tem? Se tem loja física? Aí, mundo das linhas. Mundo das linhas tem todo o material. Agora eu tô aqui cortando o coração. Estou vazando o coração do papai. Coitado. Meu papaizinho. Ai, que lindo que ficou. Olha só. Tá lindo o papai. Teve o coração cortado. Mas fica tão bonitinho que vai ficar aparecendo, né? Isso mesmo. É. Agora, eu gosto de colocar um detalhezinho aqui atrás, que é pra levantar a gola, porque senão vai ficar uma coisa muito grudada, né? Então, o que eu faço? Eu pego um pedacinho aqui de uma lonita. Deixa eu ver aqui. Pode até ser esse pedacinho só, olha. Um pedacinho pequenininho. É, só um pedacinho assim. Só pra eu poder colar, tá? Então, o gatinho chorando. Tibico. Comida. Miau. Tibico. Comida. Comida. Miau. Eu só não vou deixar ele entrar, porque ele sobe na mesa. Coitada, meu Deus. Sobe. Oh, folga. É. Mas é engraçado, às vezes eu assisto umas lives que, assim, os gatinhos, eles sobem na mesa e ficam, né? Tudo bem. E lá? É, lá na Coreia tem até um restaurante que você, se você for sozinho, você tem companhia de gatos. Ah! Restaurante de gatos. Muito bom mesmo. Agora não sei. Agora não sei. Mas o gato dá pra fazer uma companhia assim? Sim, o restaurante é todo cheio de gatos. Pode fazer carinho no gato. Ah, entendi. Olha só. Tipo, é um espaço assim e tem brinquedo pra gato. Uhum. Quem é de gato? Oh, meu Deus. Muito gato. Oh, meu Deus. É, o problema é o pelo, né? Agora não sei se é no Japão ou na Coreia. Que é tudo aquelas letrinhas que você não sabe a diferença, né? Não. É o latim? Não. E tem diferença, viu? Não é o mesmo. Ah, não é a mesma escrita, né? Não é. Parece tudo igual. Mas não é. Pronto, ó. Aqui já tá reto. Agora, vamos fazer a golinha? Levanta um pouquinho aí pra poder ver. Ó. Aqui, eu vou dobrar. Então, lembra que eu coloquei a medida 3 centímetros por 14. Se ficar um pouquinho maior, a gente dá um jeitinho de cortar. Você vai dobrar aqui no meio, tá? E vai passar uma cola. Então, ela vai ficar isso aqui, ó. Olha como que ela fica. Parece já uma golinha, né? Então, essa golinha é que eu vou colar, tá? Uma golinha polo. É, uma golinha polo. Ó, cola quente, ela cola muito bem também. E ela é rápida. Eu acho que, assim, pra fazer as caixas, é bem melhor a gente utilizar a cola de silicone líquida, que é essa. Porque você pode movimentar. Quando é detalhezinho assim, a cola quente, ela é muito mais rápida, né? Então, agiliza o nosso trabalho bastante, viu? Muito, muito. Interessante, né? É. Como a cola ajuda muito. E vai ajudar, né, ainda? Nossa Senhora. Agora que eu só vou dobrar, dobrar assim, olha. Como será que o pessoal inventou a cola? Olha, foi demais. Ó, ficou um pouquinho grande, tá? Então, vou medir aqui direitinho, olha. 13 centímetros é o ideal. 13 centímetros ficou melhor. Então, 13 de comprimento. Isso, então, 13, tá bom, gente? Por quanto de... É, por 3 centímetros. Então, 3 por 13. Yes. Então, agora nós vamos já colar aqui. Já vai tá prontinha a nossa lembrancinha. A gente tem que descobrir bem o meio, é melhor assim, você marcar o meio e ver o meio. O meio tá aqui. Então, agora aqui a gente vai colar. Vou passar uma colinha assim. Já descobri a medida que ficou melhor, né? Aí, andar posturado é a melhor coisa que tem. Ter postura, né? É. Olha, já colei aqui, agora eu vou colar aqui com a colinha e vou dobrar. O importante é você deixar bem posicionado no meinho pra ficar legal. Então, por aqui tá bom, ó. Bem na meioquinha. É. Por isso que eu fiz esse pedacinho aqui desse... Como base de apoio. Ou base, qual que é o nome? É um apoio mesmo, né? Não, tem um nome pra isso, é... Base... Acho que é base, né? É. Forma de base, alguma coisa assim. Prontinho. Usar como base. Agora é só passar uma colinha quente aqui. E já tá pronto, ó. Assim, assim. Assim, não. Assim, assim. É, assim, isso, assim. Aê! Aí, ó. Aí, ficou legal, né? Agora eu quero colocar o principal. Falta um lacinho. Vamos fazer o laço, então? O bombom. Vamos fazer o lacinho. Falta o principal. O bombom. É o gravo. Ah, é o principal. Falta uma gravata, né? É uma gravata borboleta, como diz. A gravata borboleta. De smoking. Yes. Então, vamos fazer aqui a gravatinha. Eu vou usar o molde número oito. Então, eu vou colocar aqui. Com a lonita, pra combinar, né? Com tudo. Então, olha. Aqui é só você posicionar. O molde. Que horas são, gente? Que eu tô preocupada. Agora, deixa eu ver. Às vezes eu fico falando e... 4,41. Ah, então tá. Então, vai dar tempo. Então, vamos riscar aqui. Se os moldes eu tô pra encontrar onde? Então, lá mesmo, na loja, viu? É uma loja física ou uma loja virtual? Ela é física e, ao mesmo tempo, acho que virtual. Eu não sei se eles vendem pela internet, mas acredito que é mais física, viu? São várias lojas. Eles têm três lojas lá em Fortaleza, né? Muito bom. Com todos os materiais. Super organizados. Então, aí a pessoa bota no Google o mundo das linhas. Isso aí. Mundo das linhas. Bota no Google Maps ali que já encontra rapidinho. Isso aí, olha. Aqui eu vou cortar. E no instantinho já tem o molde de uma gravata. Aqui bem no meio, olha. Você dobra e dobra e passa um pinguinho de cola. Tá? Então, vou colar. É de silicone ou de... Ah, vamos fazer com essa cola quente que vai mais rápido, né? Porque logo, logo termina a live. Nossa, que rápido, né? É. E aí eu tenho mais rapidez e agilidade aqui com essa cola. Porque ela cola muito rápido mesmo. Não, eu me lembro. Toda vez que uma pessoa fala rapidez, eu me lembro do pré. É maravilhosa essa cola. A professora falava pra mim que rapidez não existia. Ah, é? É. Por quê? Também não sei. Ela falava pra mim que rapidez não existia. Daí um dia... Pra gente fazer bem com calma, é isso? Daí. Fazer bem feito. Daí um dia a professora falou rapidez. Falei, professora, não existe rapidez. Ela falou, quem disse que não existe? Ah, meu Deus. Fica com uma cara assim de bobo. Ai, gente. Olha, agora aqui eu vou só dar uma coladinha no meio. Olha que graça que ficou. Vocês estão enxergando? Olha aqui, ó. Vê aí, João. Tá vendo? Tá certo. Tá. Nunca foi tão fácil e rápido fazer a gravata do papai, hein? Gravata braboleta. Borboletinha. Da braboleta. Braboleta. Nunca foi tão rápido fazer uma gravatinha. Nossa, borboletinha. Pronto. Tá prontinho aqui, gente. Ó, gostaram? Vamos dar parabéns. Palmas. Palmas, palmas para a borboleta. Ai, mas ficou uma graça. O que vocês acharam, hein? Olha que charme. Já deixa eu colar. Levanta aí que agora eu vou colar. Vou mostrar aqui como ficou. E é só dar um tecozinho de cola, né? Só bem pouquinho mesmo. Eu gostei muito. Ficou muito chique. Mas você pode usar qualquer lonita, tá? Se você tiver outras lonitas aí. Se quiser, pode usar até de silicone. Então pode. Aí vai ficar mais alegre ainda, sabe? Como? Vai ficar assim, bem chamativo. Imaginou você fazer um laranja assim, fluorescente? Nossa. Fica legal. Pode até lavar, né? Esse terceiro tá me lembrando alguma coisa que eu não tô lembrado. E aí sempre colando com essa cola de silicone líquido, tá? Essa, principalmente a de silicone. Ela não aceita cola quente. Ou se você está... Ah, não. A de silicone não pode ir quente, né? Não. Derrete. Aí não dá. Derrete. Ela não cola. É. Aí, pessoal. Vocês gostaram, né? Ficou uma graça, gente. Aí eu quero colocar o bombom aqui logo. Tô doida pra pôr o bombom, ó. Nem fala em bombom. Ai, gente. Gostaram, então? Então, gente. Era essa aula que eu queria mostrar pra vocês. Com as ideias aí para o Dia dos Pais. Espero que vocês tenham curtido. Eu estou aqui curtindo a presença de vocês. Eu e o João, né? E quero desejar pra vocês um excelente final de semana. Que você possa estar com a família, reunidos, né? Em confraternização e... Todo mundo bem. Sempre bem com a vida, que é o mais importante, tá? Todo mundo bem. Sintam-se todos abraçados, que a gente tá longe, mas a gente quer tá apertando, bem apertadinho, esse abraço aí, tá? Então, ó. Xamegos, beijos. Mundo da linha, muito obrigada. Lucimar disse, linda. Ivone disse, gostei. Solange, Torato. Ficou show. Que legal. Ivone, abraço. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.